Mais um botecão do Pânico aqui no Pânico na Bão! E dessa vez, especial Troféu Imprensa! São vários troféus, o Pânico já ganhou mais de 7, 8 troféus. Isso que é programa Bão! Muitos famosos passarão por aqui e você vai saber o que nós trouxemos de surpresa daqui a pouquinho, depois dessa vinheta. Vamos roubar! A marvada pinha que corre nas veias do sol Olha que tá aqui, Lembinha! Oi! E aí, Brato? Eu vou encostar o carro. Vem encostar, encosta aqui. Vou encostar o carro. Passa aí! Ah, Liminha! Mentiroso! Nossa, que menina bonita! É a Paula Fernandes? Não é a Paula Fernandes, é a Natália Granado da Praça. Já pode ir, tá liberado. Ah, apavorou! É isso aí, sim senhor! Ah, é do valor! Apavorou, você tem essa voz mesmo ou você engoliu uma batata? Eu acho que é orgulhida! Eu posso trazer um molde aqui pra você morder e fazer uma dentadura igual? Eu quero ter um seu dente. Ela sai de vez em quando? Não! O que você achou do chute do ratinho na caixa? Ah, tadinho. Ele não sabia que eu tava lá na caixa. Ah, tá bom. Eu me escondi lá. Depois ele não pediu desculpa, ele pediu sim. Eu tenho aqui uma caixa pra você descontar. Pra você chutar. Você pode chutar. Chuta também. Dá o troco. Vai, 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 vai! Chutou, gatinho! Ih, não vai ter aumento agora. Em crise, se você falar bem do patrão, você ganha o seu aumento. Pode falar bem do Emílio. Não, Emílio, seu chato! Você vai morrer. Grande Enio Vivona, rapaz. Você arrepia nas imitações, hein? Como é que seria o Michel? Já viu o discurso dele? Não, se for pelo discurso, eu só... Olha, o Lula aí é aquela imitação que todo mundo tem que fazer. Se o cara não faz o Lula, o cara não é imitador. É, sucesso mesmo é o Antônio Fagundes aí. Pelo amor de Deus, eu não gosto dessas coisas de humor que vocês fazem. Não gosto de imitadores. Tem outras dublagens também, né? A gente tem uma do seu Jorge com o Celto. Maneiro, maneiro. Beleza, beleza, rapaziada. Galera aí, Celto, um negócio seguinte. Pô, seu Jorge, vamos fazer um negócio. Queria fazer um filme com você. Você fez Tony Ramos também? Que isso é um prazer, aí. Seus meninos, aí. Você vai vir no Tôféu Imprensa esse ano, Tony? É, sou. Vocês podem contar uma piada, a gente rica. A nega Juju ligou pra mim e a nega é aqui, ó. Eu tô no twist. Arroba o Paulinho e o Gogó. Oi, nega. O que que foi? O padre que fez o nosso casamento morreu? É, aqui se faz, aqui se paga, nega. Quem quer tomar pinga hoje? O cego. Cego. Vou dirigir, brother. Nossa. Eros Prado. O inconveniente. O sucesso da Praça é Nossa. Como é que você se sente com o Gui Santana roubando o seu personagem do Ratinho? Muito bem. Um ano atrás era eu fazer esse personagem aqui? É. Você é um sucesso agora trabalhando em duas emissoras diferentes? Eu nunca vi ouvir isso fazer tanta elogio pra alguém. Ele tá querendo emprego. Eu roubei o personagem dele. Ele foi pro SBT e eu não. Tá querendo emprego. Esse carro é do Carlos Alberto. Não, esse carro é meu. Aaaaaaah. Já roubou, já. Já roubei. Comunhão de bens, né? Ah, interesseira. Vocês são separados? Não, moramos em casa separada. Eu só fico pra dar uma transada, né? Que é isso? Não sei. Ô, Gugu, vem cá. Deixa eu te falar um negócio. É verdade que o Silvio Santos já te chamou de rapaz americano? Ela agora virou o rapaz americano. Gugu, você pode falar assim, olha! Olha! Ratinho! Dubai! Pera! Acorda, menina! Acorda, menina! Sérna Gimene! Paula Fernandes! Feliz, tem uma coisa aqui pra mostrar pra você. Um presente, ganhou! Olha, o que que é? Melhor cantor pelo Júri... O quê? Você é da terra do Zacarias. Você poderia dar uma risadinha do Zacarias? Eu não consigo! Oi, Didi! Você já viu o Silvio várias vezes, né? Várias vezes, mas ele nunca lembra de mim. Mas ele sempre me doa. E hoje ele falou assim, não, mas você não é jogar de fora, não, hein? Tá gata! Gostosa! Que isso, cara! Nós temos o melhor? Dirica é melhor que todo mundo ali. Ô, meu Deus do céu, gente! Ele não deixa falar. É verdade. Você acha que o Silvio Santos tem chance a ser presidente do Brasil? Ah, eu não sei, mas que ele admirava, sim. E faltou uma pessoa, faltou o Roberto Carlos. Uma pessoa, o ex-Peguete. Ai, meu pai, vocês não desistem, né? Eu nunca peguei o Roberto Carlos. O que que todo mundo... Você já ficou com o Roberto Carlos? Claro que sim! Claro que sim! Claro que não! Claro que sim! Claro que não! Claro que sim! Claro que sim! Moema! De jeito nenhum! Ele tinha um apartamento em Moema, eu vi você. Eu moro em Moema, já vi você entrando lá na... Podia ser parecido comigo então. Porque não era eu, não. Era uma sósia. Você já ficou com algum fã? Não. Nada a gente recebe, mas depois que eu comecei a namorar, todo mundo respeita. Ah! Muito, muito, muito... Olha quem chegou! Danilo Gentili! Olha que palmito! Ah, por isso que eles chamam de palmito, é isso? Danilo, você tem lá todas as quinta-feiras o seu boteco. As quinta-feiras? As quinta-feiras, aqui não é botecão, nós falo errado mesmo. Eu sou um apresentador do povo! Eu não sou fresco! Que nem esses apresentadores, mofadinha, que é fresco! Você começou a televisão antes mesmo do sequer cena. Eu tava fazendo comédia em bar e aí o que aparecia eu fazia. Já fiz umas coisinhas na MTV, mas o que eu fazia mesmo era comédia em bar. Tem alguma coisa exclusiva no YouTube? Ah, eu e você! Tendo programa livre, você lembra disso? Lembro! Sua participação foi melhor. Eu contei uma piada sem graça, o Ari Toledo não riu, ninguém riu, eu passei vergonha. Primeiramente, gostaria de mandar um abraço pro pessoal de Itanhandu, Minas Gerais. Eu queria saber se lá na roça dele ele já vê algum chupa-cabra lá. O quê? Chupa-cabra! Esse negócio de talk show, você começou por quê? Você tava com raiva do jogo? Você assistia muito o Jimmy Fallon? Queria mais fazer o que a gente faz aqui, ficar em porta de festa, reportagem, matéria. A resposta já está dada. Eu não queria acordar 5 da manhã pra pegar avião e ir pra Brasília ficar em pé o dia inteiro pra voltar. Você tem um recado pra dar pro Jô Soares? Jô Soares, você é uma pessoa tão inteligente, tão intelectual e mesmo assim a gente ganha de você. Essa música é pra Dilma? E tem o boteco do Gustavo Lima, né? É, agora o botecão do Pânico. Você gosta de cerveja, churrasco e pinga? Coloca o vídeo aí que o Leonardo e o Eduardo Costa falam de brusqueta e de pinga. É verdade. Eduardo Costa, você não gosta da pinga não, filho? Eu gosto, gosto demais. Você gosta mais de pinga ou de... Eu queria morar dentro da botecão e sair só pra beber pinga. Ô, moleque! Ó, Tinho, você sempre fala aqui na matéria que você quer fazer o quê? Eu quero transar. É o seguinte, agora o Pânico tem as botequetes! Vem pra cá, as botequetes! Que delícia, meu Deus! Que isso? Você é nova no Pânico, você tem algum dom? Eu tenho. Uau! Que isso? Que isso? Eu faço. Você consegue fazer isso? Consegui mexer a bunda. Não, não. A bunda, ai, mexe que é bom, né? O Silvio anda meio tarado, não anda? Ele anda, né? Ai, eu sou fã dele, sou doida pra... Doida pra quê? Doida pra quê? Ai! Sou doida pra ela. Existem três coisas que o homem não come de colher, né? Melancia, mamô e perereca de mulher. A gente tá fazendo aqui campeonato de shots. A gente vai ver se o seu gogó aguenta mais de sete pingas. Você aguenta tomar oito? Eu não aguento tomar uma. Você não aguenta dar duas. Dependa, mulher. O João Bosco ganhou sete pingas, sete shots. O João Bosco é alcoólatra, pra ele é mole. Não. O Amaury Júlio tá em segundo, com cinco. Só pé de cana, hein, bora? Eu vi que o João Bosco... O João Bosco é... Tomou sete. Vixe, você mandou muito. Agora posso falar? Eu atuou. Posso... Você acha que alguém hoje vai acabar com o recorde do João Bosco e do Vinícius? Acho que vai, né? Isso é álcool puro, né? Isso é álcool puro. Pra acordar logo de manhã, viu? Tem que brindar, né? É, vamos brindar. É três. É dois. É um. Vai! Batimento dos cardíacos do Danilo. Que isso, meu Deus. Olha o que o Danilo tá tomando de pinga. Olha só, vira tudo. Ele em dois. É um. Eu quero ver se nesse gogol entra mais pinga. Mais uma. Atenção, editor. Ver se não mistura muito. Meu Deus. Dois já tá regando, cara. Não aguenta bebe leite, cara. Mais uma, mais uma. Mais uma terceira. Terceira, a luz. Ele já tá ficando vermelha. Vai, né? É a terceira, terceira. Aê! Agora é o seguinte. Eu não aguento mais, não. Eu sou frouxo. Só mais uma. Mais uma. Quatro. Três, dois, um. Ele vai gravar o programa daqui a pouco. Imagina ele entrando ao vivo com toda a piada bebaça. Pai, sete pinga dá pra tomar tranquilo, né? Então a gente vai dar uma pinga especial pra ele. Uma pinga energética pra ele. Essa pinga foi passada na f***. De quem? Não. O que que tem essa pinga aqui? Tem nada aqui. Vai, vai, vai. Vai dar o primeiro. Olha lá, virou. Ué! A pinga... A pinga... Ixi! Que isso? A pinga energética. 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 A pinga... A pinga energética. A pinga energética. A pinga energética. Atenção telespectador. É o momento agora. Você vai empatar com a Mauri. Então vou empatar com a Mauri. Então vai empatar com a Mauri. 3, é 2, é 1. Olha o jeito que ele tá falando. Gol, 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 Gol. É torcida do Golgó. E agora? Só o João Bosco, mas ele tomou 7, na verdade. Bota mais uma que eu vou... Vai ser o bicampeão. Vai passar o Mauri. Bota aí, pô. Calma que eu tô fazendo emoção. Eu aprendi com o Galvão Bueno. Raiz quadrada de 79. 83. A número 6. Energética, vai, vai, vai! Energética! É energética! Tomou choque! É Bing Energia! Quem não tem dinheiro conta a história Bora me liga aí! Tá bem massa! Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar! Bota mais uma aí Vai empatar! Ele vai empatar com o João Bosco Galvão Bueno! Vai sorrir-se um prova Ele vai tomar! Vai que é tua, Gogo! Vira-vi-ra-vi-va! Vira-vi- todoto,ly amigo! Faça sua festa Empatou! Se liga de mim, porque comigo o negócio é sério tudo que eu falo é fato venério Gogo-gogo! Gogo-gogo-gogo Gol, 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 gol. Vou tomar essa e vou embora. Ele vai ganhar. Falta uma. Falta aí, c******. Vem cá, pô. Antes de você ganhar essa taça, eu queria que você desse um abraço para sua família que está te vendo nesse momento. Como é que está a torcida do Gogó na cidade dele aí? Todo mundo vibrando. Todo mundo vibrando, cara. Um abraço para minha esposa, Emily. É a hora derradeira. Mostra aí no Morumbi. Mostra a torcida do Clube do Bolinha. Mostra a torcida da plateia do Faustão. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ganhou, ganhou, ganhou. É ganhou. É ota. É ota. O homem, Paulinho Gogó. O homem, uma história. É uma história. É do Brasil. É campeão. Oito. Opa, João Bosco. Paulinho Gogó campeão. Escreve aí. Já tem, já tem aí. Ganhou o boneco do ratinho. O boneco do ratinho. Está vendo agora o novo boneco do ratinho. Você pai, você mãe, pode comprar para o seu filho. Ele adora a mulherada. O boneco do ratinho quer brincar a todo momento. E olha só, você pode apertar a barriguinha dele que ele solta aquela famosa frase. Eu quero transar. Aperta, ele fala, ó. Eu quero transar. Adquira já o seu boneco do ratinho. Boneco do ratinho. O boneco transão. Ganhou. Esse é o bonequinho do ratinho. O boneco transão. Aperta a barriga dele. Aperta a barriga dele que ele fala. Olha lá. Ele fala. Eu quero transar. Chega aqui, gente. Vamos tirar uma selfie. Aê! Mais de quatro agora. Ele vai cair, ele vai cair. Peraí, cai. Peraí, cai. Ele vai começar meu mix. Aê, Silvio Santos. Ê, grande Silvio. Mas que coisa. Olha só que coisa aqui, Silvio. Não é só o Silvio gosta das mulheres. O Silvio gosta das mulheres ou não gosta? O Silvio gosta.